Gostei! Incondíveis acusados! Para comigo! Para comigo, rapaziada! Ele tá escondido aí, Dernê, é um TROG TROG, sei lá Opa! Dança, 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 dança! Pera aí! 1, 2, 3, 4 Dança, Danê Nossa, Danê é muito finado Caraca 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 Mutei o peixe aqui rapidinho, to conseguindo ouvir o jogo não é precisar de outra arma né tem uma peixe aí embaixo peixe ai 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 peixe eita mesmo nossa ai sim Opa, que lindo! Obrigado, galera! Quer ver uma coisa OP ou Henrique? Por que? Escopetada e rajada. Oi? Escopetada e rajada. Tamo aqui. Eu sei. Ai, tem outro. Eu gosto dessa rajada aí. Eu prefiro a fama. Eu não. A fama gera mais tiro. Olha só. Você está gostando. Não flui. Não flui. Eu estou dançando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou atacar, eu não vou atacar, eu não vou atacar Falou comigo? Falou comigo? Falou comigo? Não, peixe Não, peixe Que frumo? Me dernei Hmm Você comprou aquele pacote lá? Qual? Da discoteca Eee.. não Ah, então você já tinha essas picaretas? A quem lançou ela eu comprei só a picareta Aí você vai cortar Eu tenho a skin, compre não. Ah... Me there. Ah, tipo, tem skin de homem que eu gosto pra caramba Tipo, o Corvo É, o John Wick, o Coringa, o Raptor Aham Ah, oi, trap Oh, sacanai 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 Caiu Deve? Nada aí maluco, o cara me mata ali ainda, ele puxou a doze não sei se eu to ouvindo dando tiro na minha frente uns meus irmãos não não O Darlay é pro, ele tem canal no YouTube. Tá todo mundo falando que eu sou pro agora, que que é isso? E eu, hein? Olha o vira-vira aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.